Ah, papajinho, tô dó de você, papajinho, tá com a calinha de borda, borda! Não, chefe, a respeito dos relógios que você tá falando aí, que o pessoal tá reclamando lá da demora, é porque eu tô aqui, mano, tô do outro lado, entendeu? Eu mandei todo mundo embora, o único jeito desse negócio ir pra frente é colocar na mão, entendeu? E eu falei pro pessoal, falei, gente, ó, tô aqui, ó, tô mandando tempo real onde eu tô e tudo, mano. Ah, meu chefe, esse é o problema, entendeu? Trabalhar com coisa importada, tem que passar, entendeu? Eu vendi, não vendi? Não, eu tenho que dar um jeito de passar com isso aí, é eu que tenho que dar um jeito, não é você, é eu, entendeu? Não é a última chance, mas seria ótimo já ganhar hoje com o moral, Sérgio Necari, sem dúvida, Thiagão, é claro que o time joga ainda muito mais tranquilo, sabendo que se a vitória não vier, ainda dá pra buscar no próximo jogo. Daí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. Esquema tático que o time vai usar é o 4-3-3, o falso 9, esse 9, que não é 9, sai bastante da área. Não é um definidor de jogadas, não vai ficar trocando pro zagueiro, vai buscar o jogo mais afastado do jogo. É louco, mano. O time não pegou uma porrada, ficou de pé. O que você falou? O Firmino levou uma porrada ali, ficou de pé, cara. Você viu? Aham. Nossa. Corre o Salah. Salah corre muito, velho. Impossível marcar ele. Caralho. É dois que correm, né? O Mane e o Salah. É, cara, o Liverpool, cara, é um azar, cara. Eu ganho de qualquer time, mano. O do Liverpool é um suador do caralho, velho. É que eu que jogo driblando, cara. Eu jogo driblando, né? Só que aí o que acontece? Eu comecei a perder, mano. Nossa, mas eu perdi... Que isso, cara? Salvou ali de baixo da minha. Aí eu comecei a perder, tá ligado? E aí eu peguei assim, um atrás da outra, mano. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de driblar, mano. Vou começar a jogar essa porra aqui. É recuperar a divisão, mano. Pois é, cara. Eu cheguei na segunda divisão, jogando pra caramba e tal. Comecei a perder, perder, perder. Fui parar na sexta, daí fica aí. Entre terceira e quinta. Então, eu voltei a jogar hoje, tá ligado? Aí eu falei, quer saber a coisa? Eu vou subir esse negócio aqui. Vou parar de jogar com o PSG. Aí eu achei esse timinho aqui, ó. Achei a configuração do time dele top, mano. É, sei que joga... Acostumava jogar com o PSG. O Liverpool acho que é uma boa opção mesmo. Por causa da característica dos jogadores e ponta, né? Eu jogava com a Juventus, cara. Só que eu não consegui jogar mais com a Juventus. Aí me conseguiu. Olha o pênalti. Travou, hein? Tá me ouvindo ainda? Tô. Ai, caralho. Eu pensei que ia dar pênalti, mano. Eu também pensei. Ele tem o perigo. Último. Ih, caralho. Ai, fodeu. Tu tá com você aonde? Tá entendendo? Eu quero uma posição. Eu não quero saber se tu muito tarde. Ah, não chega. Esse aqui é um... Se eu puder, entendeu? Trabalhar bem com o que você cortado, aqui tá. Pô, o brother caiu, mano. Lula, treze, lula, livre. Nossa. My feet tell me to. My repeat the same mistakes I make every time. When I try to communicate. E a feel I should clarify overtime Every time I run, I get stuck in the sun Every time I run, I get stuck in the sun Every time I run, I get stuck in the sun Every time I run, I get stuck in the sun My brain is a machine, I should control it before I talk But each night in my dream, a conversation that we tend in shock And how can we reach the point when we accept the sadness And how can we reach the point when we accept the sadness Every time I run, I get stuck in the sun Andrew Roberts! Oh shit! Kyle! And the team is escalated, designed in 4-3-3 with a false 9 One of the players is the most out of the area And of course, this is the key in the scheme It needs to work well both with the two players As long as the two players are advanced Confira the scale of the Juventus Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! I'm going to go to the position I'm going to go to the position I'm going to go to the position Kahn Matuidi Falo de bala The team plays a ball 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 Everyone respira He's going to relax He's going to be afast the danger Oh shit! Morto, fuck! Matuidi 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 Faltou capricho Perderam a bola Salah Ruina Se movimentou um pouco antes da hora Leva a coreografia por ali Impedimento marcado Ai ai O adversário estava ligado para interceptar o passe A zaga corta o passe Uma ótima chance Cabinho Firmino E ai o passe foi cortado no meio do caminho Ssssssss Olha 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 Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Botão de batalha Precisa a bola Defesa Hiprológica Coisa linda, Caio Foi uma finalização aqui em Marroco Foi aqui Seria um belo gol de cabeça Mas o goleiro não deixou Apertaram a marcação e retomaram a bota de volta Que está ligado em campo Cristiano Ronaldo Matuidi Passe ruim interceptação no meio do caminho Final Roberto Firmino Está sem marcação Ele vai avançar Trento Alexandrado Firmino Firmino Foi bem a defesa Vai gol carai Gol 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 Cam Cecilio Vamos Fabinho Tenta arrumar espaço no lateral Cecilio Vinaldo Fabinho Henderson Roberto Firmino Tentou o passe Entregou de graça para a defesa Tem opções para jogar Roberto Firmino Deu o demote Gola em jogo Mas interceptado Vai ter bem jogado Com o jogo empatado Era o tipo de lance Que não dava para deixar passar Tiagão Era importante ter marcado o gol E pulado na frente Mané Vinaldo Roberto Firmino Boa limpiada Tem bastante gente na área No cruzamento E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Matuidi Matuidi Faltou capricho no passe Pega o goleiro Defesa Fantástica Escranteio Escranteio para dentro da área Escranteio para dentro da área Tielini Manda para longe Pode vir Pode vir bola para a área Firmino Bateu direto Que a chance não deu em nada Tiro de merda Cresne Cresne Alexandro Chiellini Matuidi Da hora o jeito que você joga, joga mais calmo. Sobrevijo tá muito devagar, mano. Primeiro ataque, hein? O árbitro deu escanteio pra Juventus. Levou perigo mesmo. De bala na batida de escanteio. Afastou o vídeo da Língua. O juizão encerrou o primeiro... Vamos que vamos pro segundo tempo. A Juventus deu a saída. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. O Blas Costa... Tira de lá... Espezei. Cobreta do de bala. E o gol... Espezei de soco. Série sete... Cristiano Ronaldo... Fabinho... Mané... Roberto Firmino... Quase foi mal feito. Lateral do Brasil. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Bola com o Cristiano Ronaldo. Bola com o Cristiano Ronaldo. Bola enfiada que vai ficar de graça pro goleiro. Ixi, passei horrível. Entregou a bola de graça. Caraca, cumpriu o bagulho. Parece essa bosta. Cristiano Ronaldo. Cansa. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Pegou o goleiro com tranquilidade. Tenta arrumar espaço na lateral. Vinaldo. Fabinho. Roberto Firmino. Henderson. Firmino. Que bom! Fica o gol. Fica o gol. E eles tomam o controle do jogo. Exato. Eles fizeram o que tinha de ser feito. Agora é mostrar quem manda realmente. Ah, é. Fica lá. Fica. Fica um boleiro com um boleiro. Gou aberto. Fica fora de posição. Não dá pra ser mais fácil do que isso aí. Fica preso. Fica muito forte. Agela,чи earn. Fica pequena a bola para o braço. Perderam a bola Vem ter soco Número 9, Roberto Firmino Olha que linda bola enfiada Bola cruzada na área Tito Uma mão e meia na taça Cai e o resultado é sensacional E a postura do time é o que me agrada demais, Thiago Nos pão do ataque o tempo todo Eles estão jogando um pouco campeões Matuidi Douglas Costa Bola limpíssima voltada na defesa Andrew Robertson O Liverpool tem uma avenida pelo lado Fabinho Ataca e gol Gol Será que é replay? Não é não É o time dando a saída de fogo Chiellini Rodrigo Bencantor O Coyote, se o Catar fizesse cinco, se ele dá kit Ah não, já tá pra jogar Você quer ir ao primeiro tempo Aí é E é gol O time consegue descontar Defensas gol Número 7 Cristiano Ronaldo Fabinho Vinaldo Perderam a posse de bola Esse é o Cristiano Ronaldo Força demais Na bola enfiada O Boleirão agradece Restam vinte minutos de futebol por aqui O Jôco Radarinho colocou bem essa bola A chance era boa Mas o impedimento é claríssimo Até o que daqui esse impedimento Trent Alexander Vinaldo Mané Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Dividida e a bola ficou livrinha ali Firmino é só fazer Não Tá valendo O impedimento marcado Ele é sair na cara do povo São só mais quinze minutos de bola rolando por aqui Colocou a bola onde queria Bem dancou Na trave Fabinho Aquela bola parou na trave Que chance de bola enfiada com consciência Cruzou pra confusão Chegou a defesa Chegou a defesa pra passar dentro da área Rodrigo Bentancor Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Pode começar a tocar o ino Caio Não dá mais pra perder esse título Thiago o mais bonito é que só a vitória interessava hoje E o time entrou Que lindo Passa do Domacos Cristiano Ronaldo Domacos E ele salva a pátria com esse desarco Mané Roberto Firmino Tem que sair rápido pra aproveitar o contrato Olha que linda bola enfiada Olha que passe em profundidade Bem o goleiro saiu e pegou a bola pra ele Desculpizamente Que lindo o fato do Cristiano Ronaldo Douglas Costa E o outro time pega a bola Salah A arrancada é boa e pode se vir embora A marcação chegou junto E tocou a bola pela linha de lá E o outro time já tá com a posse de bola E ele acaba com a jogada e tira de lá Tinha um bom espaço aberto por ali Mas o time adversário já se recompôs Robertson Andrew Robertson É um time que não prende a bola, Caio É difícil marcar Falta marcada e é perigoso Superposition for Juventus O time só pode melhorar com a saída dele, Caio Hoje não jogou nada Thiago, tem dias que dá tudo errado no cara mesmo Troca o jogador sabe que não tava bem em campo Vai carai Ah que ruim mano, travou Nossa ideia, travou mano Nunca vi isso Tchau 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 Tchau